Essa é uma parte expansiva dela, vamos abrir. Você pode usar essa parte ou deixar de usar, vamos abrir a parte da frente também, possui quatro marmiteiras plásticas, um bom capricho. Vamos ver aí, produto Atox pode ser levado no freezer, no micro-ondas. Aí com puxador, com alça, com alça regulável. Excelente produto para academia, para trabalho, para viagens, fica aí a dica. Obrigado. 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 Obrigado.